O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Bom, o primeiro contato que eu tive com os instrutores do Chile foi através da VolanterSul. Há um ano e meio atrás eu fiz um curso de BREC, que é Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. Foi um curso bem intenso com os instrutores, porque hoje eles são considerados o número um em resgate no mundo. E esse intercâmbio que eu fui convidado agora foi através de Eldorado do Sul. Há mais ou menos um ano e meio atrás eles entraram em contato com todas as corporações que tinham interesse de fazer esse intercâmbio. Então já é há um ano e meio atrás que eu já venho me programando para esse curso aí e tentando encaixar nessa turma para poder ir para o Chile. E tive essa oportunidade. Lá vai ter vários treinamentos. Vai ter treinamentos de resgate em altura, treinamentos de incêndio em prédio, treinamento de incêndio veicular. E também vai ter uma investigação de incêndio com o instrutor da Espanha. E eles vão encaixar também nesse intercâmbio resgate aquático em rios. Então são dez dias de treinamento bem intenso, que vai 12 alunos de Eldorado, que eles estão levando para lá. Daqui de Itapes só vai eu e Marau vai dois. Vai um aluno dos Bombeiros Voluntários e um aluno da Brigada Militar.